Temos um assunto polêmico, difícil, que a gente vai tentar tratar aqui com uma boa dose de imparcialidade, sem julgamento de valor, porém, vamos colocar a ciência aqui para elucidar para a gente a relevância do que está acontecendo. Sendo bom, no Canadá, né, Cláudia? O Canadá vem implantando aí uma nova diretriz drástica em relação ao consumo de álcool. O problema é que antes a gente sabia que alcoolismo pode matar, que beber demais faz mal, todo mundo sabe disso. Só que a gente sempre achava que pode beber um pouquinho, ou que pode beber uma taça de vinho todo dia, uma cervejinha todo dia. E agora já não existe mais um limite seguro. A gente não tem mais como dizer isso. Então, é assim. E a gente sabe que adultos, que faz parte da cultura, ninguém consegue receber uma notícia dessa. E, ah, então amanhã não bebo mais nada. O hábito, a nossa mente, a gente não consegue fazer assim. Então, a gente sabe que hoje, para o álcool, é assim. Menos é mais. E nada é muito melhor. E nada é muito mais. Gente, a gente sabe que o álcool foi produzido. Música